O Formação Prêmio foi criado para suprir as necessidades básicas do estudante ou profissional da área da arquitetura. Um pacote de soluções que vai lhe ensinar a criar seus projetos com apresentações mais profissionais, seja para o seu professor ou para o seu cliente. O pacote Formação Prêmio te dá a opção de escolher a forma como você vai criar o seu projeto, seja no AutoCAD ou no Revit. Esse pacote também te ajudará na criação de maquetes eletrônicas de forma prática e objetiva para quem está iniciando no assunto e deseja resultados rápidos. Ah, e ele ainda contempla o curso mais queridinho do momento para a realização de visualizações em vídeo, o Lumion 3D. O Formação Prêmio conta com 5 programas básicos e obrigatórios que vão te ajudar em muito na sua caminhada no mundo da arquitetura. Todos os nossos cursos são certificados e validados pela e-certificados, onde o seu coordenador terá acesso a um link onde ele poderá checar a autenticidade dos cursos que você realizou conosco. Ah, você também terá direito ao acesso ao nosso grupo Tira Dúvidas exclusivos no Facebook com todos os nossos professores. E não se esqueça que você ainda pode dividir o valor da sua compra em até 12 vezes no cartão. E fique tranquilo, você terá até 7 dias para acessar e provar o conteúdo dos nossos cursos. Se ainda tiver alguma dúvida, basta deixar aqui embaixo o seu comentário, ok? Então, te espero nas nossas aulas. Tchau, tchau!